Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá? Flores de Elis, Orquídeas e Suculentas. Espero que todos vocês estejam gostando dos vídeos, tá? Eu faço com muito carinho para vocês, adoro exibir minhas plantas para vocês. Eu acho que todos nós que cultivamos orquídeas entendemos o amor que a gente tem pelas nossas plantas, né? E eu gosto muito de fazer vídeo para vocês e dividir minhas alegrias com vocês. Agradeço a todos pelo carinho, tá bom? Pelos comentários, pelas palavras de carinho lá no grupo também, nos meus vídeos que eu posto diariamente lá no grupo Flores de Elis do Facebook, tá bom? Tenho muita gratidão por cada um de vocês, tá bom? Pessoal, hoje o vídeo é de floração novamente de falenopsis, tá? Essa aqui é um modo de cultivo diferente que eu fiz aqui em casa. Eu sempre gostei de tentar deixar minhas plantas em arranjos que ficassem bonitos assim, né? Que dessem um acabamento bonito, tanto de vaso como de toquinho de madeira. E essa aqui, pessoal, eu cultivo ela nesse nó de pin, tá? Ela tá com bem pouco substrato. Essa haste, pessoal, é de uma haste antiga, tá? Que ela bifurcou e floresceu novamente, tá bom? Ela tá muito bem, pessoal. Vou mostrar para vocês o nó de pin em que ela está, tá? É nesse aqui, ó. Ela tá saindo folhinha nova. Ali, essa é uma folhinha nova, tá? Ela tá com algumas raízes aéreas, outras lá no nó de pinho, tá? Outras já fixadas no nó de pinho. Essa aqui, pessoal, é um cultivo bem diferente das outras que eu tenho mostrado para vocês. Por quê? Porque essa aqui está dentro do orquidário, tá? Ela tá de um lado que o sol não bate muito forte do orquidário, mas ela tá bem próxima do sombrite, tá? Meu sombrite aqui é 70%, o sombreamento dele, tá bom? Mas só que desse lado aqui, o sol não pega o dia todo, tá? É um sol bem mais fraco e o sombreamento também, sendo 70%, já fica um pouco mais fraco, né? Que o outro lado do orquidário que bate sol o dia todo. Pessoal, aqui a rega dela eu faço todos os dias, tá? Porque eu coloquei bem pouco substrato, ó. Notem ali que as raízes estão bem livres, tá? Coloquei aquele tutor ali, aquele palitinho lá de churrasco e fixei ele, amarrei ele na haste seca antiga. Toda vez que eu corto a haste, eu sempre deixo um pedacinho dela secar, tá? Ela fica bem firme e eu uso ela para fixar a planta no local que eu vou replantar, tá bom? Porque eu não gosto muito de fixar a planta no caule, pelo caule dela, né? Ou por onde saem as raizinhas novas. Eu fico com dó, eu acho que judia, dificulta o enraizamento. Então, eu sempre uso esse tutorzinho, mas eu deixo um pedacinho ali da haste seca, tá? Para que eu possa fixar o palitinho ali, para ela ficar bem fixada no local que eu vou replantar. Ela está se desenvolvendo super bem aqui. Eu achei muito linda essa floração. Eu já tinha até esquecido que cor que era essa fal, que eu não costumo colocar a identificação em fal, né, gente? Essas falsas, a maioria daqui de casa, as falsas são de supermercado mesmo. Então, eu até pensei em colocar uma plaquinha, pelo menos com a cor, né? Que cor que ela é. Mas eu ainda não fiz isso. Está muito corrido aqui, pessoal. Para quem não sabe, eu trabalho fora também, né? Então, e o tempinho que eu tenho é mais para cuidar mesmo, para rega, para adubação, para observação, né? Ver se não tem nenhum problema. Eu observo muito minhas plantas todos os dias. Eu venho aqui até duas vezes, observo se não tem coxonilha, se não tem caramujo, né? Se não tem alguma desidratada. Olha, eu observo bastante minhas plantas e essa é uma dica também para vocês, tá? É muito importante a observação diária nas plantas da gente. Às vezes a gente deixa ali uma semana, duas semanas sem observar e a hora que a gente vai ver já é tarde demais, né, gente? Aí é mais difícil de conseguir salvar uma planta que está precisando de ajuda no orquidário. Então, é isso, pessoal. A adubação aqui é o Rimitsu, tá bom? Que eu uso em todas as minhas plantas. Gosto muito desse adubo. Ele me dá um resultado excelente aqui, tanto de enraizamento, de brotação e de floração também. Ela está com um pouquinho de substrato, né? Como eu já disse para vocês. Mas eu faço rega abundante aqui todos os dias. A rega é abundante bem no finalzinho da tarde. E olha só que coisa mais linda essa cor dessa falenopsis. Apaixonada nela, pessoal. E fica um arranjo super natural. Olha só para vocês verem. No nó de pinho, ela fica um arranjo super linda. Eu gostei demais do resultado, tá bom? Eu sempre tento fazer os arranjos, né? Mas a gente tem que ver também a planta. Não só para que fique bonito, né? Tem que ver se ela vai se adaptar, se ela vai gostar. É daquele modo de cultivo que a gente está tentando, tá bom? Eu gostei muito desse resultado. E eu pretendo adquirir mais nó de pinho. Tenho outras duas para replantar. E eu vou tentar colocar o nó de pinho também. Que eu achei que ficou muito lindo esse arranjo. Pessoal, o vídeo de hoje era esse, tá? Essas são as dicas aí do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse arranjo. Tá bom? Eu gostei demais. Espero que também estejam gostando dos nossos vídeos, tá? Não deixem de deixar aí o like, tá bom? Que é muito importante para o canal. Eu abri agora o grupo lá do Flores de Elis. Quem quiser compartilhar, ajudar a divulgar o canal. Eu fico muito agradecida, tá bom? Para o nosso canal crescer. E eu poder continuar aqui mostrando minhas plantas para vocês. Tá bom? Pessoal, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!